Música Giovanni, olá crianças! Mais uma vez estamos juntos nesse programa que é feito para você! E aí, como passaram a semana? Tiveram cuidado para não deixar o joelho entrar no seu coração? Hum, espero que sim! E aí, Giovanni, o que teremos para hoje? Oi, Thalita! Oi, crianças! Tudo bem? Hoje vamos trazer algo muito especial no nosso programa. Vocês já imaginaram como seria o reino de Deus? E o que precisamos fazer para entrar nesse reino? Será que é fácil ou não? Vamos parar de falar e se liga aí! Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma História do Evangelho. Hoje, Jesus vem nos falar sobre o reino dos céus e nos conduzir para encontrá-lo e vivê-lo com alegria. Primeiro, Jesus fala que o reino é como um tesouro escondido no campo, que alguém acha e esconde de novo, e com alegria vende tudo para comprar o campo. Pois é, o reino dos céus é como um tesouro, que é grande importância e valor para alguém, não importava o seu trabalho, os seus bens, pois o tesouro nos é dado por providência de Deus. Aquele que encontra o tesouro é surpreendido por uma alegria, porque aquela pessoa que andava por lá sem sentido, encontrou no tesouro agora o motivo para mudar de vida, deixando tudo para decidir-se pelo reino, pelo bem mais precioso que tinha encontrado. Mas para entrar no reino dos céus é preciso a alegria e a decisão para colocá-lo em primeiro lugar, uma decisão livre para viver no amor, na solidariedade e na alegria, colocar-o em primeiro lugar e fazer a vontade de Deus. Jesus continua nos falando ainda que o reino dos céus é como uma rede lançada no mar, que apanha peixes de todo tipo, e quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia e recolhem os peixes bons em cestos. Assim, Jesus quer nos dizer que o reino dos céus é para todos, eu, você, aquela pessoa lá do outro lado do mundo, jovem, criança, adulto, para todos. E também nos chama a ser pescadores, mas pescadores, isso mesmo, não de peixes, mas de homens, anunciar o amor a toda a humanidade. E que juntos, uns ajudando aos outros, possamos acolher e escolher coisas boas e caminhar consciente rumo ao reino dos céus. Atentos aos sinais de Deus e agindo segundo o seu coração, com alegria e coragem. Essa foi mais uma história do Evangelho. E não se esqueça, o reino dos céus é para todo, vamos buscá-lo e vivê-lo com alegria, pois fazer a vontade de Deus vale a pena. Tchau, crianças. Shalom. Onde está? Onde está? Está muito difícil de encontrar. Acho que eu vou desistir. O que foi? O que foi, Chiquinho? É que eu estou procurando o tesouro que foi na escola de hoje, mas está na história de hoje, mas está tão difícil. Vou desistir. O que é isso? Esse tesouro escondido que falaram na história, não se acha assim, não. Não, não é procurando assim, não. Fecha atenção. O tesouro escondido é o reino de Deus. Quem trouxe esse reino para nós foi Jesus, pois ele venceu a morte e abriu as portas dos céus para nós. O reino de Deus nessa terra significa deixar que Jesus comande a nossa vida. deixar que ele nos salve. Com Jesus, nós já experimentamos a felicidade do céu aqui na terra. Ah, então para encontrar as tesouras é só seguir as pegadas de Jesus. Então está muito fácil. Nem sempre é fácil, Chiquinho. Existem pessoas que ouvem falar de todas as maravilhas que Jesus faz e decidem seguir seus passos, sim. Mas quando descobrem que precisam abrir mão de alguma coisa ou algumas coisas para entrar nesse reino, desistem. Quando conhecemos Jesus e nos encontramos com ele, encontramos também o reino de Deus. E é aí que precisamos tomar uma decisão. Não podemos levar muitas coisas nesse caminho. Temos que deixar algumas coisas que achávamos importantes para poder ter esse tesouro. Mas, às vezes pensamos que as brincadeiras são mais importantes, que o celular é mais importante, que assistir TV é mais importante. São coisas boas, sim, mas nada é tão importante quanto o reino de Deus. Então é por isso que minha mãe disse para eu deixar de lado as brincadeiras, o celular, os filmes e essas coisas, né? É, deixar de lado essas coisas e para quê? Para ficar no clube de oração? Sim, no grupo de oração. Ficar também para a missa. Para a tequese. Isso mesmo. As coisas que nos aproximam de Jesus. Quando encontro com Jesus, fico muito contente. Até esqueço das brincadeiras. É isso mesmo, Chiquinho. Jesus preenche nosso coração e nossa vida com a alegria verdadeira. Pois ele nos mostra o maior tesouro. O reino de Deus. Vamos cantar? Onde está? Onde está? Eu quero encontrar. Onde está? Onde está? Eu quero encontrar. O tesouro escondido. Eu quero encontrar. Onde está? Onde está? Eu quero encontrar. Onde está? Onde está? Eu quero encontrar. Onde está? Onde está? Eu quero encontrar. O tesouro escondido. Eu quero encontrar. Onde está? Onde está? Já procurei aqui. Também não está. Me disseram que é fácil. Esse tesouro encontrar. É só seguir os passos do Senhor Jesus A verdadeira alegria Ele nos conduz Onde está? Eu quero encontrar Onde está? Onde está? Eu quero encontrar o tesouro escondido Onde está? Onde está? Eu quero encontrar Tchau, crianças Mestre Chiquinho Como é bom saber que Deus já desejou esse reino para nós E que não é difícil de encontrá-lo Basta decidir e procurar Principalmente nas pequenas coisas O nosso coração deve sempre se alegrar com essas descobertas Não é verdade, Giovanni? É isso mesmo, Thalita Nós crianças somos muito inteligentes E eu acho que é fácil perceber os sinais de Deus E descobrir esse reino que é tipo um tesouro escondido Já está no nosso meio E Deus será que vivamos nele hoje Giovanni, acho que mais crianças querem nos falar mais sobre esse reino Vamos conferir? Olá, meu nome é Antônio Isaac Hoje eu vou falar sobre o Evangelho de São Mateus Capítulo 13, versículo 44 ao 52 Nesse Evangelho Jesus fala em parábolas Na primeira, Jesus fala que o reino dos céus é igual um tesouro escondido E quando o encontramos, deixamos tudo para viver somente desse tesouro Na segunda, quando o procuramos e o encontramos Damos tudo de si para poder conquistá-lo Na terceira parábola, Jesus fala que o reino dos céus é livre para todos Sem discriminação Basta você querer ir atrás Dar tudo de si E deixar Jesus guiar você Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas ordens entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Olá, crianças Meu nome é Raniari Júnior e eu sou o Repórter Kids E adivinha quem vou entrevistar hoje? Isso mesmo, você Pensei em coisas que vocês gostariam de muito ter Pensou? Vocês estariam dispostos a fazer qualquer coisa para ganhar isso? Qual o valor dos céus para vocês, hein? Vocês valorizam a sua vida? Crianças, e se Deus cobrasse ingressos para entrar no reino dos céus? Quanto vocês acham que o ingresso valeria? Pois é, crianças No Evangelho fala sobre uma pedra valiosa Que é o reino de Deus Que está à sua disposição Você só precisa se decidir por ele Deus nos dá gratuitamente E aí, você quer ser amigo de Jesus? Você quer viver nesse reino de amor? Então vamos juntos Que eu também quero Bora fazer a nossa parte Shalom Oi, crianças Oi, crianças Tudo bem com vocês? Oi, crianças Tudo bom? Oi, crianças Tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma brincadeira E na brincadeira de hoje Eu escondi uma coisa que Todo mundo quer ter em mãos E que É importante E de certa forma valioso E eles vão ter que procurar por aqui Vamos lá Já podem começar Está só por aqui Está todo mundo frio Ah, deve estar gravando então Agora eu estou quente Frio, vocês estão esquentando Esquentaram Isaac esfriou Ah, está por aqui Vitória é a mais quente Vocês estão um pouco quente Vitória esfriou Levi também Isaac Todo mundo esfriou Eu estou quente Vocês estavam esquentando Estou quente ou frio? Eu estou quente Desfriaram Vitória é a mais Isaac está bem quente Quente, 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 quente E Vitória está frio Levi também Eu estou quente Tá Vitória está no gelo Eu estou quente Tá Estou quente, Lili Está frio Você, eu já disse Você, Levi, está frio Isaac é o único quente Como é que eu estou quente? Você se estriou agora Eu? Estou quente? Não Está difícil, viu? É verdade Está difícil Vocês ajudam o criança Vocês estão achando difícil? Sim Então eu vou dar uma dica Vocês não podem desistir de procurar Mas está em um lugar alto Ah, já sei Eu estou quente Eu estou quente? Está Estou quente Achei ali, olha Lá na madeira Ah, eu falei Eu sabia Siga aí, quebra Então está ali Vai, pega Pode pegar uma cadeira para ajudar? Pode Deixa o pé Deixa o pé Deixa que eu chego Vai cair Vai ser muito difícil O criança de subir A gente pode cair também Nessa hora vocês tem que ter cuidado Tem que pedir uma ajuda de um pai Ou de um amor Ou de alguém que estiver em casa com vocês Então, eles encontraram Vamos para cá Ó O que eu tinha escondido Mostra aí o que era O controle remoto Era uma coisa que todo mundo quer ter, né? Quando está assistindo TV E que é uma coisa valiosa De certa maneira Já que controla a televisão, né? E assim é como o reino dos céus É uma coisa difícil de se achar Foi difícil de encontrar Sim Mas é valioso E quando a gente acha A gente tem que ficar próximo E é uma coisa para todos Que todos querem ter E que todos gostariam de ter Essa foi a brincadeira de hoje Tchau Tchau, crianças E não esqueçam de deixar seu like Compartilhar com todos os seus amigos E não esqueçam de tocar o sino da notificação Tchau, crianças Tchau, crianças Até o próximo instável Até o próximo sábado Muito legal As crianças nos ajudaram a perceber hoje, hein? Acho que devemos sempre fazer essas perguntas Na nossa consciência Porque quando pensamos Tentamos fazer Também gostei da brincadeira Porque vimos que não devemos existir nunca E que Deus sempre nos ajuda Porque o seu reino já está aqui É o agora Isso mesmo, Thalita Esse reino é um tesouro grande É pura alegria Encontrar esse tesouro faz parte da nossa vida Vamos nos animar, crianças E viver nesse reino que Deus desejou para nós Tia, mãe Ainda temos um recadinho das crianças Será que elas descobriram esse reino? Vamos conferir? Bom dia, crianças Meu nome é Natan E eu vim dizer Que o reino de Deus É amar as pessoas Bom dia, crianças Meu nome é Davi E eu queria dizer que O reino de Deus É a morte É fazer o bem É o próprio Deus no meio de nós Fazendo a vontade de Deus Amando o nosso próximo Obedecendo a nossos pais Shalom Fazendo as obras de misericórdia Amar os pobres Cuidar das pessoas Dóis, viu? A casa de Deus É onde ele vive Ele vive lá Os discípulos vão Lá na casa dele Para vir em casa A casa dele é missão Porém, uma cor de samba Nós somos filhos deles Dele, na verdade Lá tem o acampo Lindo do vinho Lá tem o trono É grande É legal É lindo É bonito É as palavras Do reino de Deus Crianças, vocês falaram muito bem Todas essas coisas São o reino de Deus para nós E que alegria Em poder perceber isso E continuando Vamos ver agora Como podemos ficar mais fortes E saudáveis Bom dia, crianças Tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ou e vocês estão comendo fruta? Hoje eu vou apresentar uma fruta para vocês Deliciosa, vermelhinha e saudável Vocês sabem qual é? É a acerola E hoje, crianças E hoje eu vou falar três dicas para vocês sobre a acerola Primeiro A vitamina A da acerola Ela faz bem para a nossa visão Segunda Ela fornece a vitamina C A acerola A acerola tem a maior quantidade de vitamina C 180 ml de suco de sua água 180 ml de suco de açerola Que temua Que tem a quantidade de vitamina C Que é 14 litros de suco de laranja última e terceira Aumenta a produção de colágeno em nosso corpo Pois é, é verdade sim, crianças O colágeno, ele combate o envelhecimento precoce do processo das células do nosso corpo E a acerola reduz o açúcar do nosso sangue E hoje, crianças, eu quero fazer um combinado com vocês Essa semana, todo mundo, todos vocês vão comer acerola E quem nunca experimentou a acerola, a fruta, comam, é gostosa E quem já experimentou a fruta e não gosta da fruta, tomem o suco natural, faz bem E vou ficando por aqui comendo a minha acerola Hummm, ótimo Muito bom o suquinho E a acerola também Então, tchau, crianças, até! Gostei das dicas de hoje Vamos nos esforçarmos para que cresçamos com saúde Isso mesmo, Giovanni Vamos crescer juntos com a amizade de Jesus e na boa alimentação Por hoje, estamos encerrando Mas não se esqueçam de deixar seu like, tá? Tchau, Giovanni Tchau, Thalita Crianças, nós esperamos vocês no próximo sábado, no mesmo horário Tchau, crianças! Tchau, tchau! Tchau!